Uma das áreas do Tribunal Arbitral de Consumo é promover a adesão plena das empresas ao CIEA. A adesão das empresas permite a resolução dos conflitos de consumo com os seus clientes de uma forma gratuita, sem qualquer custo para as empresas e traduz numa grande satisfação para a clientela. Parte das empresas podem ter a certeza que estão no Tribunal, que é imparcial e independente e que o resultado final é sempre favorável aos interesses das empresas porque conseguindo a resolução dos conflitos com os seus clientes, os clientes ficarem satisfeitos, ficam satisfeitos com as empresas.